Eu vou, não, eu vou, é uma conversa franca de um pastor com as suas ovelhas, amém? Eu posso ter liberdade de conversar com as minhas ovelhas, amém? Sim ou não? Vinte ovelhas estão dispostas a dar um vídeo. Amém, mamãe? Amém! Glória a Deus. Então, hoje vai ser assim, uma conversa franca, um papo aberto, botei a cadeira aqui, que é hora que eu sei, não, o microfone está de todo lado, filho. Me ajuda ele, que eu sei que o capeta não quer comprar igreja, não põe nada. Bota normal assim, isso, amém? Solta. Ei, solta. Solta. É, chifrudo, eu te pôr esse. É. Solta. Ei. Bota aqui para mim o retorno, fica tudo lindamente, eu boto aqui atrás, aqui, ó. Pode botar atrás de mim. Aí, aí, ó. Solta. Ei. Segura Timóteo 2,14. Todo mundo abriu? Vem. Cadê os diácones para a gente orar? Cadê? Só some quando orar, filho. Vem. Vamos orar. Eu louvo a Deus pela vida desses diácones aí, viu, irmãos? Esses homens de Deus aí, que todo mundo trabalha, aquela correria do dia a dia, mas chega cedo. Clebão vem lá do Rio de Janeiro, toda semana, vai aplaudir, você é bem, falar desse diácones aí. E ele sempre escreve, como é que é o clima dele, é? O clima dele é Casa do Pai. Cléber é Casa do Pai. Que ele sempre escreve, já cheguei na Casa do Pai. Você dá sua mão aqui à frente. Deus, muito obrigado, porque nessa noite nós podemos te agradecer, Deus, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor vai fazer. Deus, essas ofertas venham a ser multiplicadas na vida de cada um aqui nessa noite. Deus, aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, com os dízimos, aqueles que têm feito de tudo para colaborar com a Tua casa. Deus, só o Senhor sabe como é um milagre manter esse local de pé. Mas nós queremos fazer o Teu melhor, porque milhares e milhares de vidas estão sendo alcançadas aqui nesse local, Pai. Deus, não é o nosso nome, não é por alguém, mas é pelo Teu nome que está sendo feito aqui. Tudo que está sendo feito aqui. O Teu nome está sendo exaltado e glorificado. Por isso, nós estamos aqui, para Te servir, para a nossa vida, com tudo que temos e com tudo que Tos somos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, casa do Pai. Eu vou voltar. Horrível essa ideia. Segundo Timóteo 2,14, diz assim a palavra de Deus. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-se solemnemente diante de Deus, para que não se envolvem discussões acerca da palavra. isso não traz proveito e serve apenas para permitir os ouvintes. Reciclo 15, vai. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Diga para o seu irmão assim, Deus espera que você seja aprovado, irmão. Diga para ele assim, Deus espera que você se apresente a Ele aprovado. Alguém pode dar um glória a Deus, aleluia, irmão. Existe mesmo a expectativa, como diz o pastor Alexandre Bonívio, no curto 18,6, existe uma expectativa no coração de Deus, para que a gente se apresente a Ele de maneira aprovada. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Reciclo 16, evite conversas inúteis e profanas. E aí, irmão, quando a Bíblia fala conversa, porque na época não tinha WhatsApp, existe WhatsApp hoje, né? Então, tudo o que significa conversa, hoje você pode pôr no Facebook, no WhatsApp, no e-mail, está falando, está falando forte. Evite a conversa inútil e profana, pois os que se dão a isso, prossegue em cada vez mais para impiedade. Reciclo 17, o ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Emineu e Fileto. Reciclo 18, esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o Filho e Fundamento de Deus permanecem inabalável e selado com essas inscrições. O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Reciclo 20, vai até onde Deus manda, Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prato, mas também de madeira e barro. Alguns para o fim honroso, outros para os fins honrosos. Olha, olha aqui para mim, irmão. Vou pregar o que Deus colocou no meu coração. O tema da mensagem de hoje é tempo de cura, irmão. É tempo de cura. Fala para três pessoas assim, Deus te trouxe aqui hoje para te curar, irmão. Você vai sair aqui curado em nome de Jesus. Essa doença espiritual te prendia numa vida impecável de uma vida, sabe? Você não conseguia se libertar. Você vai sair aqui hoje totalmente liberto pela glória de Deus. Mando de Jesus, abre o teu coração. Abre o teu coração. Fixa atualmente no que eu vou pregar hoje aqui. Eu oro, feche os seus olhos, pare o nome de Jesus. Eu oro para que ninguém se distraia aqui hoje. Todo espírito em dispersão, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo barulho, toda fofoca, todo disse-me-disse no nosso meio, eu repreendo agora em nome de Jesus. que todos os espíritos de Maria se caem agora no nome de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade do nosso bem. Para curar e para libertar em nome de Jesus. Irmãos, nessa passagem do apóstolo Paulo para o filho da fé Timóteo, para o filho dele, para o seu sucessor, para a pessoa que ele amava, para quem ele queria o melhor, Paulo abre o coração de um jeito absurdo. E ele deixa claro para a gente que o maior sinal, o maior sinal de que nós verdadeiramente somos novas criaturas e que nós estamos desfrutando de novos começos é o quê, gente? É o nosso o quê? É o quê? É o nosso o quê? Testemunho. Olha o botãozinho que aparece assim, irmão, é o teu testemunho que está em jogo aqui, irmão. É. O maior sinal de que verdadeiramente nossa vida mudou é o nosso testemunho. Todos à nossa volta estão olhando em primeiro lugar para a nossa vida e depois para aquilo que a gente está disposto a falar. Não há um discurso que seja mais poderoso do que o teu testemunho. Dois aleluia, glória a Deus, irmãozinho, te olhando pra mim. Não existe uma pregação que tenha tanto poder de convencimento como a tua história vivida. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Falo é que está claro pra nós, está claro pra mim, está claro pra você, está claro na Bíblia que o nosso modo de viver deve falar mais alto do que o nosso discurso. O nosso modo de viver deve falar muito mais alto do que o nosso discurso. O que a religião passa? Ela passa exatamente o contrário, faz você entrar na igreja, vestir uma máscara linda de espiritualidade, um jeito lindo de espiritual, as pessoas olham pra você, tem cara de espiritual, agora nós temos câmera, chega a câmera pra mim aqui, chega perto da minha cara aqui, a pessoa quando tem cara de espiritual na igreja, ela fica assim, olha no lindo, chega no lindo, começa a... cara de espiritual, tem cara de espiritual, tem roupa de espiritual, tem jeito de espiritual, tem trejeito de espiritual, mas o coração é podre. Amém! Glória a Deus! não tem costume não fala como espiritual, não se comporta como espiritual, não trata as pessoas como espiritual, deixa eu dizer uma coisa pra você, que existe uma coisa chamada cultura, e ontem nós aprendemos isso muito bem, ontem um pastor veio do Nordeste, de Fortaleza, veio, ele tem, pagou a passagem dele, Deus disse pra ele, vai lá no Rio de Janeiro ajudar o Felipe e a equipe dele, é um amigo meu, homem de Deus, ele veio ontem passar o dia pra gente, teve um dia um proveitoso com os funcionários da igreja, foi maravilhoso, ele estava ensinando a gente sobre cultura, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, irmãos, irmãos, existe uma cultura espiritual na Lagoinha, se você quiser ver a cultura espiritual da Lagoinha, olhe pra mim, pode olhar pra mim, eu, pastor Felipe, olhe pra mim, eu quero ser, eu faço questão de receber essa pressão sobre a minha vida, eu sou o teu pastor, eu sou o maior, eu sou o primeiro a servir aqui nesse lugar, eu não tenho lugar pra sentar, quantos aqui podem dizer, ele já me deu até o lugar dele pra eu sentar, é ou não é? você que tá mesmo, eu lembro a irmã que vem aqui chorando, quem foi pastor te tirar o meu lugar, a bolsa do meu lugar, tiraram a bolsa do meu lugar, pastor, eu falei, não, é só uma bolsa, ela gostou de se fazer isso bonito, meu, quase que eu falei, é verdade, eu falei, irmão, se o problema for o lugar, você entra no meu ali, a Bíblia diz que o maior é o que serve, é o que eu faço questão de te servir, existe uma cultura, o testemunho é tudo, irmão, o testemunho é tudo, o fato que deixa claro pra nós a Bíblia de que o nosso modo de viver deve ser muito maior do que o nosso discurso, diga pro teu irmão que tá de sua hora, diga assim, irmãozinho, olha pra si, querido, o mundo lá fora está esperando ansiosamente que você pare de falar de Jesus e comece a viver igual Jesus. pra mim Jesus na dúvida, hoje eu tenho uma dúvida de adúvida, as pessoas desse mundo e gente, ninguém aguenta mais discurso de Jesus, irmão, as pessoas querem ver Jesus na nossa vida, na fila do banco, lá no hospital, lá no supermercado, lá no teu namorado, a tua namorada que vai lá dizer assim, fala, fala disso pra mim, meu safado, você quer me pegar numa hora? O discurso é bonito, mas na prática não é nada. Vou dizer uma coisa pra vocês, até eu, que sempre fui crente, espiritual, fiz seminário, eu lembro que uma vez eu peguei, mas não tava me aguentando com a Mariana. E a mão foi, gente, quando a mão foi, eu tomei um tapão na mão. eu fiquei até tonto, eu falei, poxa, tava quase um tapão na mão. Você me respeita. Jesus, dá graça. Tem que esperar. 24 anos, zero bala. Então, olha o que diz Romanos capítulo 19. Olha o que diz Romanos capítulo 19. Todo mundo conhece esse versículo. A natureza criada. Vamos ler junto comigo, que até a televisão tá aparecendo agora. Vai. a natureza criada, aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. sem exceção, todos, sem exceção, repetir, todos, todas as pessoas que você faz, todas, todas, todas. O dia que você falou assim, virei crente, a partir daquele dia eles estão aguardando, com muita expectativa, com ansiedade, com desespero, olhar para você e falar, deixa eu ver como é que Jesus é. É, não é? E sabe o que eu tenho visto cada vez mais? Como que as pessoas, o mundo está carente, o mundo está carente de três coisas, gente. O mundo está carente de gente que tem brilho nos olhos. Eu vou falar com as pessoas aí, falam, esse que é o pastor ali da igreja, esse que é o pastor da igreja, eu chego aí com um levantão. Tudo bem? Boa tarde. Aí ele diz, deixa eu esperar, porque todo o pastor do Senhor, bom alô, boa tarde, pai do Senhor, mora de uma alegria. Boa tarde, sabe esse povo, satanás? Aí o Senhor está mal, boa tarde, tudo bem, querido? Aí o cara começa a conversar e eu sempre, praticamente sempre, ouço a mesma coisa. Você tem um brilho diferente no olhar, rapaz. O mundo está carente de gente que os olhos brilham. O mundo está carente de gente que tem convicção na alma. Uma alma com convicção, uma alma equilibrada, sentimentos equilibrados. Não é, gente? Eu fico vendo cada maluquice que tem por aí, rapaz, no nome de Deus. Gente desequilibrada no sentimento. O mundo está carente de gente que tem brilho nos olhos, convicção na alma e chama no coração. Paixão no coração. Que fala de Deus com paixão, que respira Deus com paixão, que anda na rua quando fala sobre Deus tem paixão, tem fogo, tem chama, a ponto de que ninguém consegue ficar parado perto. O rapaz tem que abrir, eu tenho que seguir essa minha dúvida aí. Me leva a capé onde você vai. O mundo está carente disso. E eu creio que chegou a hora, chegou a hora, gente, eu disse no WhatsApp, vamos lá, até agora eu vou falar algo muito sério. Chegou a hora, a partir de hoje nessa igreja, não se usa no mundo espiritual nem aqui na terra a desculpa esfarrapada. Pastor, eu sou humano, eu sou de carne e osso, eu sou imperfeito, eu não consigo, pastor. Olha o cinema que está, amor. Eu não quero mais o nome de Deus esse tipo de desculpa, porque sabe por quê? Eu sou imperfeito também, irmão. Eu sou humano por fora também, mas por dentro tem o Espírito Santo dentro de mim. O poder de Deus abrir em mim. O Deus Todo-Poderoso está em nós para nos ajudar em todas as coisas. Olha para aí, a pessoa diga assim, meu irmão, quando você não tiver força, Deus vai ser a tua força. Como é que é a música da pastora Mariana? Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou homem, Ele é eternidade. Ele é tudo, eu sou só. Deixa eu dizer para você, irmão, entenda a coisa, isso aí tem que ficar claro para você, para quando o diabo vier te acusar, quando o pecado vier te pegar, isso tem que ficar claro. Eu sei que eu sou pequeno, mas Deus é grande, meu filho. E o maior é o que está em mim. A história aqui não é sobre mim, é sobre Ele. O diabo tem que me encarar, tem que encarar Ele. Porque dEle, por Ele, por Ele, são todas as coisas. É glória a Ele. É tudo dEle. A minha vida, aquela música diz assim, É tudo dEle. A minha vida é dEle. Ele é dEle. É tudo dEle. Dá a música assim? Então, olha para o termo e fala assim, meu irmão, chega de desculpa. Chega, chega, chega de desculpa. Fala para cinco pessoas isso, chega de desculpa. Chega de desculpa. Ah, pastor, eu sou humano, você é humano, mas o que está dentro de você é espiritual. O Espírito Santo habita em você? Ah, pastor, mas eu sou fraco. Ainda bem que você é fraco. Imagina se você fosse forte, você se acabava. Pastor, minha carne é fraca. Ainda bem que se fosse forte, espraçalhava você todinho. Até a criança se envelheu ali. E Jesus falou para pregar para os pequeninos, está vendo? Eles entendem tudo. Então, essa é uma desculpa. E gente assim que inventa desculpa para tudo, que tem desculpa para tudo, isso aí vira uma doença, irmão. Escute bem, vira uma doença, vira um câncer, como a Bíblia diz ali. Vira um câncer no meio das pessoas. Tem desculpa para tudo. Eu quero que você poste uma passagem fortíssima, agora. Abra o caminho em Juízes, capítulo 9, versículo 8. Muito forte. Esse aí que eu vou ler agora é o retrato da nossa geração. É exatamente assim que tem muita gente vivendo nos nossos dias hoje. Certo dia, isso é uma parábola que foi dita e revela exatamente a realidade de como é que a gente vive hoje. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Escute bem isso. E disseram a uma oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu azeite com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então, as árvores saíram e disseram à figueira, venha a ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois, as árvores saíram novamente e disseram à videira, venha a ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Versículo, só um minutinho, gente, o irmãozinho que está orando em língua aqui atrás está me atrapalhando, filho. Aqui, olha lá atrás, por favor, ali atrás da porta, Aí, eu lasco, eu pedi, só Jesus, na minha vida, hoje, tá que tá. Nunca tem. Fique esperto, versículo 12, a videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Versículo 12, todas as árvores disseram ao espinheiro, olha isso aqui, todas as árvores, depois que renunciaram ao próprio chamado, renunciaram a exatamente aquilo que Deus esperava que elas fizessem, todas elas olharam para o espinheiro e disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se a minha sombra, ó, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedos do Líbano. Olha que forte. O espinheiro aqui é a referência à árvore maio é referência às árvores do mundo que não dão fruto, que seca. Eu tenho contra que seca de uma agora. Olha que interessante isso, eu nunca se lio tanta gente do nosso meio, pelo pouco que tem sendo enfeitiçada, sendo enganada por Satanás, pelo pouco que recebe na igreja, Deus quer derramar um poder sobrenatural sobre a tua vida, irmão, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida espiritual, e aí a pessoa recebe uma gotinha de Deus e se acha demais. Parece que já é imundida por Satanás. Não aconteceu nada, não viveu nada ainda, só está começando a igreja, tem uma hora e a pessoa já está, eu sou já o profeta da igreja lá, na literóia. Eu sou o... sabe lá, mas eu sou a terra. Olha para os outros com um olhar para a ajuda das pessoas, não tem paciência com os outros, mas espera que os outros tenham paciência com eles. Isso fala de quê, gente? Fala de doença. Eu vim falar hoje sobre esse tipo de atitude que acontece com a gente. Quando que a gente está doente e nem percebe que está doente. É um curo genuíno que é amar e servir intenso, mas... 3 de junho e o glória a Deus e o mundo andando para mim em cima. A Lagoinha de Niterói não existe por minha causa. A Lagoinha de Niterói não é uma causa minha, irmão. Olha aqui para mim, isso aqui não é minha causa. Isso aqui não é minha vida. Ah, pastor, você está aqui dando... Você faz isso que aqui é a tua vida. Isso que entra está por fora, meu. Nunca quis morar no Rio de Janeiro. Nunca quis voltar para Niterói. Minha vida era bela dos olhos, estava feliz lá. Eu voltei porque Deus mandou voltar por sua causa. Deus mandou voltar por sua... Por causa de você, para a tua família, por causa... Por sua causa! Eu estou sem dormir ao longo das meses. Só isso, mais nada. Por sua causa, mais nada. Agora, se é por sua causa, não pode ser por a causa de várias outras pessoas. ou elas são tão ruins que elas não podem estar no nosso meio também? Será que elas são tão piores que nós? Quando a gente entender que a Lagoinha de Niterói não existe por causa de mim, ela não existe para corresponder os nossos caprichos, ela não existe para corresponder os nossos desejos, a Lagoinha não existe por causa disso, a Lagoinha existe por causa de vidas, pessoas, que serão alcançadas para a glória de Deus, milhares que ainda virão para a glória de Deus. Se você faz parte disso, meu irmão, dá o amor a Deus, 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 É para corresponder a um cenho de vidas que estão desesperadas. Dizem. Se você for ali em Caraí, então você vê um monte. Se você for aqui andar pela Alcobreira, se vê, as milhares de pessoas desesperadas, precisando ouvir de nós que existe sim um lugar para recomeçar, irmãos. Não é sobre nós. Pastor, quanto tempo que eu vou ser reconhecido no ministério? Não sei, não sei se você vai ser reconhecido. Você está preocupado com isso? Você está no lugar errado. Pastor, quanto tempo que falta para eu ter um ministério na igreja? Depende de você. Você quer ter um ministério para quê? Para aparecer ou para que ele cresça e você diminua? Se for para aparecer, você está na igreja errada, irmão. Se você está mais preocupado em conseguir uma vaguinha no louvor, você está no lugar errado. Deixa eu abrir meu coração. Se você está preocupado em aparecer um dia no microfone falando, você está no lugar errado. por que o fulano não prega? Por que não prega? Ponto final. Por que o meu tanto? Por que é só o pastor Felipe prega? Por que é o pastor Felipe que prega? Ele é mais bonito. Pode ser, desculpa se quiser. Não é assim, irmão. Isso não é ser igreja. Isso não é ser. Se na cultura da tua igreja que você era, você fazer isso, faça lá, volte para lá e continue fazendo lá. Mata o pastor lá. Não vem matar nenhum pastor aqui, não. Glória a Deus! Grava essa mensagem de hoje aí que eu vou dar para todo mundo depois. Essa não é a nossa cultura, irmão. A nossa cultura é a cultura do servir por amor. Se eu aparecer amém, se eu não aparecer amém, eu quero sentar ali e eu quero ver vidas restauradas, pessoas inibéticas, pessoas curadas. Eu quero ver os meus amigos levantarem a mão para Jesus se vão me ver aqui. Se não vão me ver lutando nem aí. Que Ele realmente cansa e eu cada vez mais de novo. essa é a nossa cultura. Essa é a nossa visão. Essa é a igreja da Lagoinha. E se a gente aprender com o meu sogro, irmão? Homem simples. Nunca procurou orgulho, vaidade. Nunca procurou honraria de homem algum. Nunca pediu. Sabe o que ele falou para mim? Filho, não entendo gente que pede para pregar. Eu falei, nem eu, pastor. Ele falou, nunca pedi para pregar em lugar nenhum. Quem levanta é Deus, irmão. Quem levanta é Deus. Está cantando o fone aqui, só Jesus. Quem deu o fone aqui? Quem se não foi para esse cara? Pessoal do Kids aí, por favor, vamos conversar depois. Pera aí, filha. Pera aí, filha. Pera aí, filha. Pera aí, filha. Minha mamãe vai conversar com você que é o negócio do brilho, sabe? Amém, irmão? Todo mundo está envelhando aqui essa pregação. Todo mundo está recebendo o coração, amém? Amém? Eu falei, tem gente que não está levantando a mão que eu estou até assustado. Estamos doentes. Nós estamos doentes quando não estamos dispostos a abrir mão do pecado. Muito menos quando não estamos dispostos a carregar a nossa cruz. Eu nunca vi disso. Como é que a pessoa pode achar que ela consegue ter uma vida espiritual caminhando lado a lado com o pecado? Então, por que fulano consegue? naturalmente, ela deve estar vivendo longe cada vez mais do pecado. No versículo 11, lá de Juízes, capítulo 9, olha o que diz a Bíblia. Versículo 11, Juízes 9 e 11. Eu vou ficar só nesse texto. A figueira, quando respondeu, deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores. É saboroso, é doce, é gostoso, não é, irmão? Aquele pecadinho que ninguém sabe, só você. Aquele que você... É a estimação. Tem pecadinho, irmão, que está se correndo toda a cadeira, assim, ó, meu Deus, como é que ele sabe? Um pecadinho de estimação que ninguém vê, só você vê de madrugada quando você se esconde das pessoas. Se tranca num banheiro, na sala do teu trabalho, ninguém vê. Mas, irmão, poderia alguém enganar o Deus Todo-Poderoso que vê tudo no céu, na terra e embaixo da terra? Olha o que a figueira disse, deveria eu renunciar o fruto saboroso e doce? Olha para o teuzinho e diga para ele assim, hoje à noite você vai renunciar esse pecado no nome de Jesus. Bate três pessoas e diz assim, tu vai renunciar esse pecado hoje no nome de Jesus. vai renunciar esse pecado hoje, pastor. Só não sei como é difícil, mas hoje você vai ser liberto no nome de Jesus. Agora, vocês nunca ouviram da minha boca e nunca vão ouvir. Eu nunca julguei uma pessoa por ter caído em pecado. E nunca neguei uma pessoa de viver diante de Deus por conta de pecado. Não, irmão, você não pode porque você peca muito. Isso é mentira. Eu nunca falei isso. sempre ensinei resolvendo aqui da Lagoinha que a libertação do pecado é um processo. E a primeira coisa que eles têm que querer é decidir não viver mais do pecado. O problema está exatamente aqui. Pessoas que não decidem viver com o pecado. Não, pastor, eu consigo esconder ninguém, mas que é sabendo. Até porque, pastor, é gostoso, é saboroso, é um fruto maravilhoso. gente que fica uma semana, duas semanas, três semanas, limpo e zero bala. Aí depois dá uma escorregadinha. É, tá, é quase um meu bebê. Quando eu falo pecado, eu falo só sexual, não, irmão. Tira isso até a sua cabeça. As pessoas acham que é só pecado sexual. É uma fofoquinha. É uma mentirinha. Não, irmão? Mentir, mas eu falo só mentirinha. Fazia um pouco de trabalho e descanso. É uma coisa assim de leve, uma coisa assim. Nem o patrão sabe. Mentira. Hã? Não entendi. As maracutaia. O que é maracutaia? Não entendi nada. Isso é indireto? O que é maracutaia? Tranmigo? Tranmigo? Aí o irmão está no nível mais elevado ali. O irmão está aqui embaixo ali, nada mentirinha, gravinha. O irmão já está no contramão. Serpesto. O irmão está no nível mais elevado ali. O irmão está no nível mais elevado ali. É o famoso Samariló. Humanos, em nome de Jesus, que a gente saiba daqui hoje com uma decisão no nosso coração. Eu vou ser liberto dessa mentira do inferno. Eu vou ser liberto dessa vida pecaminosa. Eu vou receber e vou viver o processo a cada dia. Se já não, o irmão me procurou ali fora domingo. Falou, pastor, ele me perguntou tanta coisa, mas tanta coisa. Eu sou melhor que eu faço isso aqui. Eu sou, meu Deus, eu estou assim, Jesus no céu. Aí eu falei, irmão, você está frequentando qual o GC? Aí ele falou, novos comércios. Eu falei, você está no GC? Certo. Que é o GC que vai te ensinar que a vida cristã é um passo de cada vez. Porém, tem que haver em nós a decisão de abandonar o velho homem. Sabe por que que ele não sai de perto de você? Porque você não abandona ele, você gosta dele. E, desde quando, você chama ele no WhatsApp. Você chama, você sabe, você puxica o Instagram dele. Você entra no Facebook do velho homem, você sabe como é que é o endereço. Você vai no Google e caça ele. Lembra disso? Pastor, por que eu não consigo ser liberto? Eu estudo a Bíblia, eu vou no culto. Porque você gosta dele. O dia que você chegar e dizer assim, pastor, eu não gosto dessa vida imunda que eu estou vivendo. Eu odeio essa indice de pecado. Eu odeio falar mal dos outros. Eu odeio contar mentiras. Eu odeio maracutada. Eu odeio essa porcaria. Eu não gosto, pastor. Eu preciso ser liberto, não. Eu não vou precisar nem orar por você. Naquela mesma hora, o poder de Deus vai te libertar. E para o Senhor, eu sei lá. Logo, a gente tem que querer mudar, irmãos. A gente tem que decidir mudar. Quer continuar usando o argumento da graça de Deus, pastor, mas Deus me perdoa? Lógico que perdoa. Mas Deus tem que olhar para nós e ver a gente avançar, gente. Tem gente que caiu na hora. Olha, Marquinhos, o cara está bem. Não, pode ficar confiante. Só estou falando negativo. Estou conversando, entendeu, Marquinhos? O cara vai, está crente, está bem, onde é sério, ele vai, pá, aí o cara vai, pum, vai. Mas você acha que Deus vai te matar? Lógico que não, irmão. Acho que Deus vai te perdoar. Mas você acha que Deus vai continuar daqui para lá? Lógico que não. Vou voltar. tudo de novo. E às vezes o problema, esse é o grande problema. O problema é que quando às vezes a gente volta aqui atrás, sabe o que aconteceu? A gente machucou um monte de gente aqui. A gente arrebentou com um monte de gente aqui no processo. Aí o que a gente tem que fazer? Um passo cada vez, restaurar um por um. Então aqui não foi assim não, o que a gente fala olha para mim, olha para mim. Calma aí, o irmão faz. O que o diabo faz? É cansativo. É muito mais cansativo voltar e começar de novo. Muito mais cansativo. Deus está falando aqui hoje, amém? Amém! Amém! Gente doente, não vive a conversão. Pelo contrário, vive a inversão. Não quer aceitar o Evangelho de Jesus, mas quer que o Evangelho de Jesus aceite ele. Eu vou repetir. Gente doente, não vive a conversão, vive a inversão. Não aceita o Evangelho de Jesus, mas quer o Evangelho de Jesus aceite ele. Isso é uma característica de que a gente está noente. O pastor Jesus não pode me aceitar? Lógico que ele não pode me aceitar. A questão é, você está disposto a aceitar o Evangelho de Jesus? Olha o silêncio da morte. Olha o silêncio. Metade da igreja vai aceitar Jesus hoje. Para viver uma vida plena com Deus, a gente precisa ter coragem. Deus está olhando para a terra e buscando os corajosos. A gente tem coragem de abandonar o pecado. A gente tem coragem de abandonar as fáticas do pecado. só assim é possível nascer de novo. Só assim é possível experimentar um novo nascimento. A gente precisa se reeducar. Deus quer nos ensinar. Deus quer nos reeducar. Sabe o título? Sabe o que eu estou fazendo com ele? Estou educando ele. A criança nasce. É um processo. Primeiro ela nasce, depois ela vem o quê? Depois do nascimento. A fase do aprendizado. Primeiro a fase do nascimento. Depois a fase do aprendizado. Para depois a fase da vida, vivência. Tem gente que inverteu o valor. Pastor, converti. Eu quero viver. Não, piscai. Quer viver? Calma. Agora você vai aprender. Agora você vai aprender. Ah, pastor, eu estou com pressa. Eu quero viver. Ei, piscai. Isso é como um bebê, filhão. Você tem que aprender tudo. Vai voltar lá. Vai aprender o que é ter uma vida com Deus. O que é ser crente de verdade. Para só então você começar a experimentar a vida eterna que Deus tem com a tua vida. Ou você espera que uma criança nasce e já saia vivendo? Eu acho que não. Tem que aprender. Mariana, tadinha. Eu fico com a pena dela. De três em três horas o moleque quer comer com o Davi. Mariana, eu só vejo que ela vai ser amor pelo amor de Deus. Não é por quê? Não é por quê? Eu já estou com ela assim. Vamos para o próximo. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Já estou terminando. Mateus 6, 24. E aí, irmão? Glória a Deus, hein? Jesus falou forte agora, hein? Até o telão do rolo hoje. Vamos lá. Ninguém. Vamos ler junto com ele. Vamos lá. Ninguém. Ninguém. Aí você põe ali, ó. Aí você pode pôr dinheiro à prostituição, ao pecado. Ou seja, nada pode substituir o lugar de Deus na nossa vida. E é esse algum problema. Gente doente, coloca a Deus no trono no domingo e tira ele segura de manhã. Glória a Deus. Tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Então, pastor, como é que eu faço para identificar quando eu estou doente e não estou nem chegando? Porque uma vez alguém me disse um negócio que eu falei é uma pura verdade. Inveja é igual bafo. Quem tem é o último a saber. Quem tem bafo está quieto, está em silêncio, está concentrado, está frutinho, não quer rir, está perto, está... Não gostei da piada. Não só inveja, mas quando a gente está doente também, parece que a gente é o último a reconhecer que está doente. Então, eu vou te dar quatro características que marca quando a gente está doente. Se você gosta, marca aí. Você nunca mais precisa pegar para o Brasil inteiro isso. A gente está doente quando a gente não quer assumir e aceitar as responsabilidades e os desafios da vida de um cristão. A gente está doente. Isso é a marca de que a gente está doente. Irmão, se existe mudança para ser cristão, maduro é aquele que aceita, doente é aquele que diz, eu não preciso disso não. Isso é... Porque Deus me ama do jeito que eu sou. Gente que não quer assumir a responsabilidade. Gente que não quer pagar o preço. Gente que vive uma vida acomodada, que não deseja a mudança. Não quer... Só de pensar e sair da zona de conforto, a pessoa fala, pastor, eu vou me matar. Eu não consigo ser assim. Isso é a marca de doença. Está doente, é árvore doente, espiritualmente. É árvore que vai ser sufocada pelos espinheiros. É árvore que vai ser triturada pelos espinheiros da vida. Não tem jeito. É a marca da doença. Não existe nada mais destruidor numa igreja, gente. Não existe nada que destrua mais uma igreja do que gente que não deseja se comprometer. é ou não é? Um é verdade da Marcela. Obrigado. Eu vou repetir. Não tem coisa pior para uma igreja do que gente que tem medo de se comprometer ou não quer se comprometer. Pastor, eu não quero. Não quero. Quero ficar aqui no meu banquinho. Gosto essa porta. Eu tenho que cortar aqui. Eita. Encaixei na cadeira. Pois é, boa. Hum, coisa linda. não se compromete com nada. Repete comigo. Diga assim, irmão, o comprometimento mais alto. O comprometimento gera crescimento. Logo, quem não se compromete nunca cresce. E quando eu desço do que eu comprometer, eu estou declarando para o mundo espiritual para o céu, para a terra e para o inferno, eu decidi parar. Quando você deixa... Ir para a igreja, mas não quero me comprometer com as coisas. Eu quero só vir, pastor, eu só quero vir para a igreja. Eu só vou aqui, esse lugar que eu gosto de marra, rapaz. Eita. O pastor vai fazer um laude ali com o sofá se engrandando com tudo. Televisões. É. Vou até dormir na igreja agora. Vou amando uma análise na casa. A pessoa só quer o conforto do físico, mas não quer o conforto do espiritual. Aleluia! meu Deus, você nem assumir na câmera, chega. Ele presta e os inimigos nessa hora. Gente que não quer se comprometer só quer o conforto do físico, mas não aceita o confronto do espiritual. Evangelho é confronto, irmão. se você não quer ser confrontado, deixa eu dizer como você, você é bebê demais para permanecer. Olha o teu, pô! Deixa eu dizer como você, se você não quer ser confrontado, você é fraco demais para avançar. pastor, por que você está sendo duro assim? Porque chega uma hora, irmão, que eu como pai espiritual tenho que falar a verdade. Glória a Deus! Eu não consigo mais tanta gente sofrer, chorando, depressão, confusão, brigareada, eu vou sair do grupo, eu vou entrar em grupo, ah pastor, eu não estou, estou chateado, estou birrado, ah pastor, eu estou que estou, estou que não sei o que, estou que estou, bota bem, eu vou botar foto mesmo para todo mundo ver, bota foto, com a metade da bunda para fora, para todo mundo ver, o crente é esse, crente aonde? Me explica, onde que é crente isso? Onde que é crente? Onde que é crente? Eu não posso aceitar um legal desse, mas chega, chega, e por isso, irmão, no que diz respeito, olha para você, esses dias, ninguém quer mais o bem do meu filho do que eu, nenhum de vocês quer mais, você pode ver, é do mitinho, ninguém quer mais, mas se disso, eu e Mariana pegando, vira e mexe, ele está dando um sarrato nele, porque começou a postar uma coisa que não é, está lá sempre, não ensina ele a ser assim, estão dando, estão pegando mesmo, a mãe está pior que eu ainda, Mariana, que se sentindo, mãe, brilha, desce o brilho, meu garoto, ele está correndo para mim, papai, eu quero o meu papai, eu quero, porque a Mariana desce o brilho mesmo, quem sabe, o menino chega para mim, brilhando, mas sabe o que é isso, o nome disso é amor, o nome disso é amor, quem ama, corrige, quem não ama, deixa fazer tudo que quer, faz, se você quiser, vai, faz, quem não ama, quer você só para dar dízimo, quem não te ama, quer você na igreja, para contar como número, quem não te ama, quer você só para pegar a tua oferta, eu estou aqui para pegar teu dízimo, eu estou aqui nem para a tua oferta, eu estou aqui para assarar teu coração, e te ensinar a palavra que liberta, é para isso que eu estou aqui, e eu não vou deixar de pegar a verdade, por causa de, chegue a igreja ali, então, nesse momento agora, por comprometimento, eu quero que todos os voluntários da igreja, fiquem de pé, todos os voluntários da igreja, todos que são voluntários da igreja, todos, são diáconos da igreja, voluntários da consolidação, todos, todos os pastores, ou preços, todos que são voluntários dessa igreja, lá no meio de Niterópolis, fiquem de pé, a igreja, dá uma palma desses irmãos, e essas irmãs aí, derrubou, derrubou, o final do seu dia, o final do seu tempo, vamos apalá-los, vamos honrar, os diálogos, os diálogos, os diálogos, os líderes de Dersense, que tem de pé também, nós tiramos seu palzinho, que Deus mantém o seu coração, meu irmão, com esse coração humilde, centrado, você não está aqui para servir família Valadão, meu irmão, você não está aqui para servir igreja Batista da Lagoinha, você não está aqui para servir pastor, título de ninguém, você não está aqui para fazer graça para mim, você está aqui para servir essas pessoas, estão aí do seu lado agora, eu, pastor, não estou servindo a Deus, você serve a Deus, quando você serve o próximo, se você não serve o próximo, não, mas eu quero servir a Deus, o que é esse irmão aí? é ele que eu servo, isso é um comprometimento, com aquilo que Deus se compromete, Deus se compromete com o que? Vidas, com o tempo a gente aprende, que nem todo mundo que começa com a gente, termina com a gente, eu estou vivendo esse cabelo, que nem todo mundo que, a gente vai vendo quem realmente ama a gente de verdade, ama o nosso coração, ama a igreja de verdade, ama você de verdade, teve muita gente que já passou por mim, eu amo essa, não ama nada, primeira oportunidade que teve, primeira proposta que teve, ralou peito, então a proposta é maior do que o propósito, com o tempo a gente vai aprendendo quem é quem, eu espero que os irmãos tenham sabedoria e discernimento, para discernir quem é quem, por isso que eu estou falando, podem olhar para mim, de mim vocês podem cobrar o que vocês quiserem, para cobrar o que vocês quiserem, eu vou cobrar, estou cobrando até pouco, inclusive, e sabe qual é a maior desculpa, eu tenho visto tantas desculpas, para a pessoa não se comprometer, a pessoa não se compromete, ela usa a Bíblia como desculpa, pastor, atento para todo propósito, embaixo da terra, esse dia eu fiquei com uma tentação, de chegar para o homem, pegar pelo colarinho, e falar para ele assim, rapaz, seja homem, suficiente, para assumir, que você, não está disposto, a se comprometer, e para de botar a culpa, no relógio de Deus, que Deus nem relógio tem, é tempo, meu tempo já foi, meu tempo de servir já foi, olha para o teu zinho, eu tenho tempo de servir agora, se comprometa com o reino de Deus, se comprometa com as coisas de Deus, pessoas curadas se comprometem, pessoas saradas se comprometem, pessoas doentes não se comprometem, gente doente não se compromete, gente doente não, não quer isso que é bom não, sabe aquele camarada, que mora com uma pessoa, sabe que tem que casar, mas não casa, está com medo de se comprometer, irmão, que homem é você, rapaz, dá seu sobrenome para essa mulher, rapaz, não é isso, como se a pessoa fosse, ultra milionária, se ela tivesse uma herança, de 100 bilhões, mas se eu fizer, eu vou ter que dividir, por uma tarão, e aí eu não consigo viver, com 50 bilhões, é pouco para mim, gente doente, que não sabe se comprometer, não tem coragem, de se comprometer, gente que não tem coragem, toda a marca, a primeira marca é essa, não se compromete com as coisas de Deus, e não se compromete, com a vida que o evangelho, produz com nós, não se compromete, para a gente entender, que tudo isso aqui, que está acontecendo, no nosso meio, tudo isso aqui, que está vivendo, tudo está acontecendo aqui, não é sobre nós, é sobre pessoas, tudo vai mudar, não é, meu, foi a nossa conversa ontem, quando a gente entender, que tudo que está acontecendo, na Lagoa Índia de Literói, não é sobre a gente, irmão, é sobre pessoas, mais exatamente, mais de 5.800 pessoas, que inclusive, já levantaram a mão aqui a frente, e disseram, eu quero recomeçar, todas as nossas vaidades, palhaçadas, dizem-me, dizem-me, vão cair por terra, todas as nossas desculpas, só em Literói, são mais de 600 mil pessoas, que não conhecem o Evangelho, ou não vivem no Evangelho, só em Literói, fora São Gonçal, que deve ser mais de um milhão, São Gonçal é muito grande, aí você põe Maricá, põe Rit, vai dizer para você abrir mão, dessa vida doente, para você abrir mão, dessa vida, que está te corroendo, está acabando com você, pastor, eu estou cansado, irmão, eu estou pregando para a crente hoje, estou pregando para a igreja, vai ter um monte de gente, aceitando Jesus aqui, estou pregando para a igreja hoje, estou pregando para a igreja, estou pregando para a igreja, de propósito, para a igreja, Deus me trouxe aqui, para falar com as minhas ovelhas, que hoje a noite, você abrir mão, dessa vida doente, que está te corroendo por dentro, está destruindo a tua mente, está te fazendo ficar confuso, está te deixando maluco, porque um dia você está bem, outro dia você está mal, o que está faltando, pastor? Decisão, posicionamento, chega, eu me arrependo, eu me arrependo, na vida que eu vivi até hoje, eu me arrependo, da maneira que eu estou levando o evangelho, eu me arrependo, na vida que eu estou vivendo na igreja, eu tenho...